Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. O ar como este do sertão, o que saudades do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão, este no ar cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, brateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção, e a lua cheia, a luz nascer no coração. Vamos lá. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Quando vermelha no sertão desponta a lua, dentro da mão de flutua, também rubra nasce a dor. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Não há, gente, ou não, o ar como este do sertão. Bravo! Obrigado, gente, doutora, de toda a gente. Muito obrigado.